Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN da UFSM. Meu nome é Wellington Rafael Balen, sou doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o LEAL, da URGS, e trabalho com a orientação da professora doutora Kátia Maria Paim Poser. Com o financiamento da CAPES, tenho pesquisado desde o mestrado as chamadas autobiografias funerárias egípcias do Reino Antigo. Agradeço ao pessoal do GEMAN pelo convite para falar por estas bandas sobre as autobiografias egípcias, que são um gênero documental produzido ao longo de toda a história faraônica e que foi passando por transformações ao longo do tempo. Embora a minha experiência de pesquisa seja mais com o Reino Antigo, período da história egípcia que vai do século XXVII ao XXII, antes da Era Comum, eu vou me reportar em alguns momentos a outras temporalidades e as respectivas autobiografias produzidas nesses contextos. A maioria das biografias egípcias são originárias da arte monumental, nas paredes das tumbas, em estátuas, em estelas e, em alguns casos, nas paredes dos templos. Muitas delas estão hoje em museus em várias partes do mundo, mas outras continuam nos sítios de origem. As autobiografias em questão são fontes inesgotáveis, podem ser analisadas por diversos ângulos e de forma interdisciplinar. E isso criou um discurso plural sobre o conteúdo, sobre as formas, sobre as funções e os significados dessa documentação. Por vezes, esses discursos são complementares entre si e, por outras vezes, são contraditórios, como eu vou buscar mostrar ao longo desse episódio. Nos dias de hoje, as biografias se transformaram em produtos de grande consumo nas prateleiras das livrarias, no cinema, na televisão e em várias outras mídias. As memórias, os testemunhos e as autobiografias também possuem um espaço consolidado atualmente. Essas obras encontraram terreno fértil na sociedade em geral e na academia em particular devido ao interesse e pela experiência do sujeito, seja em termos de representatividade desse sujeito em relação a um grupo, seja pela sua particularidade ou sua diferença em relação a ele. Estudar as autobiografias egípcias da antiguidade, no entanto, é uma experiência radicalmente diferente, a começar pelos próprios termos empregados. No antigo Egito, nunca foi escrita uma biografia ou uma autobiografia como elas são pensadas hoje. Também não existem palavras em egípcio que correspondam ao que a modernidade entende como biografia ou como a autobiografia. De forma geral, as autobiografias egípcias foram produzidas quase sempre em primeira pessoa, por isso são chamadas muito mais de autobiografias do que de biografias. Elas relatam vidas idealizadas de alguns homens da elite, bem como as suas expectativas para o pós-vida, já que em sua maioria estão em contexto funerário. As autobiografias de mulheres são bem mais raras. Biografias narradas em segunda ou em terceira pessoa também são quase inexistentes. Vamos ouvir agora, na voz de Henrique, o trecho 5 a 7 da autobiografia de Carr, um nomarca da cidade de Edfu, durante a VI Dinastia, na tradução do egípcio para inglês, feita por William Kelly Simpson. Dei pão aos famintos e roupas aos nus. Para aqueles que encontrei em meu nome, dei jarros de leite. Separei os grãos do alto Egito, de minha propriedade funerária, de minha propriedade funerária, de minha propriedade funerária. Para os famintos que encontrei neste nomo. Quanto a cada homem que encontrei neste nomo, com um empréstimo contra ele e por outro, fui eu quem reembolsou ao seu credor, através dos meus bens. Fui eu quem enterrei neste nomos. Fui eu quem enterrei neste nomo, cada homem que não teve um filho, com tecidos de decelagem de minha propriedade. Pacifiquei todas as terras desérticas para a residência, porque minha vigilância ali foi efetiva, e fui recompensado pelo meu Senhor. Eu salvei um homem pobre de alguém mais poderoso do que ele. Julguei dois irmãos de modo que eles ficaram satisfeitos. Eu era amado por seu pai, elogiado por sua mãe e amado por seus irmãos. Nesse trecho nós podemos perceber que os episódios narrados nas autobiografias enfatizam muito mais os aspectos que nós chamaríamos atualmente de públicos da vida do personagem. Esse público, entre aspas, porque a oposição ou a dualidade entre a vida pública e a vida privada que temos hoje não existia no Antigo Egito. As dinâmicas entre público e privado obedeciam a lógicas bem diferentes, e que ainda precisam ser melhor compreendidas, tanto no contexto funerário quanto em outros ambientes. A esfera que chamamos de vida privada, por sua vez, só apareceu nas autobiografias em períodos bem mais tardios. Normalmente, trata-se da carreira de altos funcionários da administração do Estado, seus títulos, suas virtudes, suas conquistas, suas vitórias, sua proximidade com o rei e com a família real. Em períodos mais recentes da história faraônica, a iniciativa pessoal foi ganhando cada vez mais espaço nessa documentação. Mas em épocas mais recuadas no tempo, era o rei que era representado nas autobiografias desses funcionários como o grande agente da história. Na documentação funerária, a iniciativa do indivíduo existia na medida em que ele cumpriu seu dever para com o rei, reproduzindo assim a ordem cósmica, chamada pelos egípcios de Maat. Obviamente, nas autobiografias também não eram narrados as perdas, as derrotas, nem nada que fizesse alusão ao caos, chamado pelos egípcios de Isefet. A professora Miriam Lichtheim, no primeiro volume de Ancient Egyptian Literature, explicou que as autobiografias funerárias egípcias surgiram a partir de um tipo ou um gênero textual anterior, as chamadas fórmulas de oferendas. Essas fórmulas de oferendas, que também existiram ao longo de toda a história egípcia, podem ser definidas como o emprego de uma forma padronizada e ritualizada de criar e evocar oferendas no culto funerário do sujeito, feito ali, na própria tumba. A fórmula de oferendas iniciava pela expressão egípcia Retepe de Neso, que pode ser traduzida como uma oferenda que o rei dá. Na sequência da fórmula, vinham nomes de deuses, de locais e uma lista de oferendas que poderia ser bem grande. Mil cabeças de gado, mil aves, mil jarros de cerveja, mil pães e tudo que há de belo e bom para o cá do morto, para o espírito do morto ou o princípio de sustento desse morto. Antes ou depois da fórmula de oferendas, eram elencados os títulos que o morto acumulou em sua vida. Supervisor dos celeiros, chefe do palácio, sacerdote-leitor, governador do nomo, etc. A lista também poderia ser bem grande. Desde o início do reino antigo, junto a essas formas mais fixas das fórmulas, foram aparecendo gradualmente episódios da vida do sujeito, muitas vezes atrelado às próprias titulaturas. E no final da quinta dinastia, já existiam biografias mais extensas, elaboradas e detalhadas. Nesse mesmo espaço biográfico, elementos criativos e estilísticos também apareciam. O conto de Sinué, do Reino Médio, uma das mais importantes obras de literatura ficcional egípcia, possui basicamente o formato de uma autobiografia funerária. Quanto ao formato, as autobiografias apresentam constantemente elementos repetidos. As repetições de palavras ou expressões não são só importantes como marcas da oralidade no texto, que evidenciam que essas histórias eram conhecidas e contadas para além do circuito letrado e para além do circuito funerário, inclusive. A repetição também é importante porque ela é uma metáfora da própria criação, que é criada e recriada na tumba e contribui assim para a manutenção de toda a existência. Mas as autobiografias também variavam bastante entre si. Embora fosse necessário reproduzir a tradição, não havia um modelo pré-estabelecido. Além do relato de episódios da vida do indivíduo, das titulaturas, da fórmula de oferendas, as autobiografias poderiam conter também o chamado apelo aos vivos, uma outra fórmula que dialoga desta vez com quem visitava a tumba. O apelo aos vivos basicamente pedia oferendas para o culto funerário, mas também poderia alertar ou ameaçar quem tivesse a intenção de profanar as palavras ali registradas ou quisesse violar a tumba. Um exemplo é o do sacerdote Anki, da Sexta Dinastia, que deixou uma advertência em sua tumba em Saqqara, traduzida do egípcio para o inglês por Nadio Strudvik. Abre aspas. Fecha aspas. Como forma de análise das autobiografias, foram criadas pela Egiptologia algumas categorias que nos ajudam a compreender tanto o tipo documental quanto o fenômeno das autobiografias ao longo do tempo. Mesmo fazendo uso dessas categorias, é preciso ter em mente que elas são híbridas e normalmente apresentam simultaneamente mais de um tipo. No livro Ancient Egyptian Literature, History and Forms, organizado por Antônio Luprieno, a professora Andrea Gnirs publicou um estudo intitulado The Egiptish Autobiography, onde ela classifica as autobiografias egípcias em quatro tipos. A número um é a histórica, que narra os episódios e sucessos da vida do indivíduo e marca sua distinção social. São as predominantes no Reino Antigo e no Reino Novo. A número dois é a reflexiva. Foi mais comum no Reino Antigo, tem um aspecto didático e relata as virtudes éticas e o cumprimento das responsabilidades e deveres do indivíduo. A número teras é a confessional. É uma derivação da reflexiva no Reino Novo. Parecida com os hinos aos deuses, relata uma mudança na vida do sujeito a partir da intervenção do rei ou de algum deus. A número quatro é a encomiástica. Foi comum no Reino Médio e no final do Reino Novo. Possui elementos das autobiografias reflexivas e das históricas, mas com um forte senso de iniciativa pessoal. Se diferencia das do Reino Antigo, nas quais o sujeito expressa muito mais dependência da ação do rei. Sobre as autobiografias do Reino Antigo, um dos temas que é mais citado, especialmente em manuais de história egípcia, são os contatos entre egípcios e estrangeiros. Diferente do que se pensa normalmente, o Egito nunca esteve isolado. Pelo contrário, apresentava uma intensa atividade nas fronteiras e para além delas. No Reino Novo, há biografias que relatam com mais detalhes as ações dos egípcios no estrangeiro, como é o caso do vice-rei da Núbia, chamado Setau, na estela do templo de Amon e Ramsés II, em Wad el-Seboa. Vamos ouvir um trecho lido pelo Henrique da tradução do egípcio para o inglês, feita por Elizabeth Fruit. Novamente, meu senhor reconheceu meu nome por causa da grandeza de minha excelência. Fui nomeado vice-rei dessa terra de Cuxa e supervisor das minas de ouro. Os nortistas foram apresentados a ele, ao rei, em dezenas de milhares e milhares, núbios a centenas de milhares sem limite. Eu trouxe todas as avaliações desta terra de Cuxa em dupla medida. Eu fiz com que o tributo dessa terra de Cuxa fosse como a areia da costa, pois nenhum vice-rei de Cuxa teve feito isso desde a época do Deus. Aqui chegamos a um ponto em que é preciso bastante cuidado. A ideia de individualidade é sedutora, como uma ilusão biográfica para usar a ideia de Pierre Bourdieu. Sem o devido cuidado, podemos perder de vista o espaço funerário e comprar o discurso da fonte, recriando uma espécie de self-made man que ascende nas carreiras do Estado unicamente a partir do esforço próprio, da recompensa pelo seu belo trabalho ou no reconhecimento pelo rei dos seus grandes talentos e virtudes. O cuidado é necessário principalmente porque não são evidenciadas na maioria das autobiografias as relações concretas que o sujeito tinha com o rei ou com outros membros da elite. Por vezes, nem sequer o fato dele pertencer à família real é explicitado nessa documentação. Essas relações pessoais eram muito mais importantes do que a qualificação individual na ascensão social e política. A individualidade no Antigo Egito, embora deva ser pensada em sua historicidade, se dava de forma geral muito mais no vínculo do sujeito com o grupo do que na expressão das peculiaridades de uma personalidade. Essa é uma característica, inclusive, de diversas culturas do mundo antigo. O professor Ciro Flamarion Cardoso, em um artigo intitulado As unidades domésticas no Antigo Egito, nos explicou que a identidade do indivíduo naquele contexto estava atrelada à ideia da identidade do grupo. Essa identidade se fortaleceu ao longo do segundo milênio antes da Era Comum a partir do contato mais frequente e intenso dos egípcios com pessoas de outras culturas. Podemos falar assim em uma emergência do indivíduo no Antigo Egito, mas em oposição à perspectiva do indivíduo do individualismo que surge como burguesia na modernidade. Outro aspecto que merece atenção é ter em mente que as autobiografias não eram produzidas para serem um relato fiel e factual das coerências e contradições da vida de uma pessoa. Elas não só tinham funções ritualísticas, como também se originaram desse ambiente ritualístico. Elas eram parte do mundo da tumba, da casa da eternidade, do culto funerário do sujeito, feito pelos seus descendentes ou por sacerdotes contratados para isso. Então, o discurso da autobiografia precisa ser interpretado também no sentido de ser um papel criador da ordem a ser perpetuada, assim como os demais elementos da religiosidade funerária. As autobiografias intencionalmente não reproduziam a totalidade da vida do sujeito. Isso era perigoso para o indivíduo no pós-vida. Se houvesse só uma inscrição que narrasse toda a vida do sujeito e ela fosse destruída, isso equivaleria à destruição do morto no pós-vida. Como eu comentei no início do episódio, as autobiografias eram produzidas nas paredes das tumbas, em estelas, em estátuas, em sarcófagos e em templos. Dessa forma, na produção dessas autobiografias, os artistas também precisavam lidar com as possibilidades e limites impostos pelo espaço físico disponível. No livro organizado por Martin Fitzenreiter e Michael Hebb, intitulado Decorrierte Gabenlagen im Altenreich, o professor Juan Carlos Moreno Garcia publicou o capítulo chamado La gestion sociale de la mémoire dans l'Egypte du 13e millénaire, onde ele observou que, no caso das biografias nas tumbas do Reino Antigo, a tumba era uma concessão do Estado e emulava o discurso da elite, ou pelo menos de parte dessa elite, o que implicava também nos aspectos formais do projeto. Não eram garantidas, assim, as possibilidades de uma ampliação livre do espaço, nem de ampliações das paredes para aumentar o volume ou a distribuição do texto e das imagens, das figuras que compõem o programa decorativo da tumba. Mesmo assim, algumas expressões individuais, vez ou outra, escapavam. As autobiografias não eram documentos isolados. É visível a intertextualidade, o diálogo com outros gêneros discursivos, como os textos históricos, religiosos, ensinamentos, poesia e a tradição oral. Biografias como a de Ueni, da Sexta Dinastia, por exemplo, que originalmente ficava na fachada da tumba e hoje está no Museu do Cairo, serviram de fonte ou como uma forma de literatura de instrução para produções posteriores. O discurso construído nesse documento de Ueni é o de um alto funcionário e cortesão ideal, que agia conforme a ética esperada e de acordo com a vontade do rei. O problema da autoria das autobiografias também é uma incógnita. Como dito anteriormente, embora elas tenham sido escritas em sua maioria em primeira pessoa, o dono da tumba é muito mais o personagem do que o autor do documento. Não conhecemos a autoria individual da imensa maioria das obras egípcias, e muitas das poucas autorias que se conhecem são atribuições usadas para dar legitimidade e autoridade, e não autorias de fato, como as profecias de Nefert ou as máximas de Ptahotep, por exemplo. E talvez a autoria individual sequer fosse uma questão relevante para os egípcios. Em termos de analogia, podemos pensar que, entre aspas, o gênio do artista, no antigo Egito, estava ligado à sua capacidade de reproduzir a criação, segundo as normas canônicas, e não pela sua capacidade de transgredir ou inovar ou de dar a sua assinatura pessoal ao trabalho, embora isso também acontecesse. Certamente as oficinas, as famílias e até alguns indivíduos artistas podem ter sido reconhecidos e renomados nesse contexto, embora seus nomes não nos tenham chegado. As autobiografias foram muito estudadas na tradição filológica da egiptologia, em seus aspectos linguísticos, literários, gramaticais. Elas fazem parte, inclusive, da formação de estudantes em língua egípcia e seus dialetos, mas do ponto de vista historiográfico, há uma pesada desconfiança sobre a validade das informações que podem ser encontradas nelas, ou mesmo deduzidas delas. Em alguns casos, elas são as únicas fontes disponíveis sobre determinados assuntos ou personagens. Mesmo que elas sejam extensivamente citadas em publicações da egiptologia, poucas vezes elas foram problematizadas para além da ideia de verdade ou mentira, de idealização ou concretude. Os elementos funerários foram frequentemente analisados de forma isolada, como se a morte não fizesse parte da vida no Antigo Egito. Na minha dissertação de mestrado, intitulada O Enio Velho, O Problema de uma Autobiografia Egípcia no Reino Antigo Tardil, eu busquei problematizar essa questão e encontrar alternativas de análise na interpretação das autobiografias. O foco da pesquisa foi a autobiografia de Ueni, um personagem que viveu em um período que antecedeu a crise do Reino Antigo e cuja trajetória pode ser identificada através de outras fontes também. O caminho que eu encontrei para resolver os problemas de interpretação desse documento ou desse tipo de documento foi reinseri-lo em sua tumba e trabalhar com a materialidade do conjunto, tanto em seus aspectos relacionais quanto na perspectiva da biografia do objeto. E eis que outras informações puderam ser identificadas mais ou menos ocultas nas entrelinhas desse conjunto documental, e revelaram não apenas a performance de um tipo documental ou da religião funerária de seu tempo, mas também os sinais da experiência de um sujeito. Mesmo longe de esgotar o tema, chegamos ao final de mais um episódio dos Diálogos Olimpianos. Além das referências que foram citadas, eu gostaria de deixar uma outra dica de leitura em português, A tese de doutorado da professora Maria Tereza Davi João, intitulada Estado e Elites Locais no final do terceiro milênio a.C. e defendida em 2015, não trata especificamente das autobiografias, mas elas são usadas extensivamente como fonte através de uma perspectiva materialista. Vale muito a leitura. Agradeço a todos e todas que nos ouviram até aqui, ao pessoal do GEMAN pelo convite, a minha orientadora Kátia Poser e ao pessoal do LEAL pelas intensas trocas e parcerias. As traduções das biografias citadas aqui foram feitas do egípcio para o inglês por William Kelly Simpson, Nigel Strudwick e Elizabeth Frude, respectivamente, mas foram lidas a partir de uma adaptação para o português feita por mim, porque ainda não há traduções diretas para a nossa língua. O agradecimento vai também para o Danilo Roxette pela edição dos áudios, com os trechos das fontes, e para o Henrique Hamster-Pause pela leitura desses trechos. Não deixe de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify, ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Sigam o GEMAN nas redes sociais, como o Facebook, Instagram, Twitter, e sigam também o Leal no Instagram, onde regularmente produzimos conteúdo sobre a Antiguidade Oriental e suas interconexões. Um abraço e até o próximo episódio. . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri